Esse ano tem que ser diferente, Felipe Oliveira Nunca te pedi porra nenhuma, mas aí Eu esperei 365 dias por esse momento Então, vamos comemorar, né? Peraí, peraí, peraí Esse é o canal Sobailão Vamos começar mais ou menos então assim, ó Reunião com a família, suspende Bolo de festa e guaraná, suspende Churrasque com os parentes, suspende Eu quero algo diferente Hoje é meu aniversário, eu quero chata de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chata de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chata de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chata de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chata de presente Quem fuma levanta o dedo, quem bá fora levanta a mão, ó Quem fuma levanta o dedo, quem bá fora levanta a mão As que gostam de putaria, manda o joelho e vai até o chão As que gostam de putaria, manda o joelho e vai até o chão Quem fuma levanta o dedo, quem bá fora levanta a mão, ó Quem fuma levanta o dedo, quem bá fora levanta a mão As figórias de putaria, mano joelho vai até o chão Esse ano tem que ser diferente, Felipe裏 Gerardo Nunca te pedi porra nenhuma, mas aí Hoje é meu aniversário, eu quero chota de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chanar de um presente Aê Bialdinho Fulgar, vamo começar de putaria mano Clorão pelo, é droga fora do normal Pega visão, é seu Felipe original Quem é meu amigo vai ter que brotar na festinha, tá? Reunião com a família, suspende Bolo de festa e Guaraná, suspende Churrasquinho com os parentes, suspende Eu quero algo diferente Hoje é meu aniversário, eu quero chanar de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chanar de um presente Quem fuma levanta o dedo Quem vai fora levanta a mão Quem fuma levanta o dedo Quem vai fora levanta a mão As que gostam de putaria Mano o joelho vai até o chão As que gostam de putaria Mano o joelho vai até o chão Quem fuma levanta o dedo Quem vai fora levanta a mão Quem fuma levanta o dedo Quem vai fora levanta a mão As que gostam de putaria Mano o joelho vai até o chão As que gostam de putaria Mano o joelho vai até o chão Esse ano tem que ser diferente Felipe, eu não te pedi porra nenhuma Mas aí Hoje é meu aniversário, eu quero chanar de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chanar de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chanar de presente Hoje é meu aniversário, eu quero chanar de presente DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino É quem? Hã?